Olá, tudo bom? Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a vocês pelo convite, fiquei bem ansiosa. Imagina! E eu acho que vai estar... Um tema tão importante, né? Aham, muito interessante, tem temas muito legais. Deixa eu só achar aqui um filtrozinho, que eu adoro pôr um filtro. Não, imagina, fica tranquila. Pode colocar. Estava aqui falando com eles, nesse contexto de pandemia, que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa imunidade, com a nossa saúde, e todo cuidado é pouco, não é mesmo, doutora? É verdade. Você falou uma coisa certa. Talvez nem só na pandemia, mas no dia a dia. Nós temos que realmente cuidar da nossa imunidade, do nosso sistema imunológico. Isso é fundamental. E isso a gente pode fazer porque só depende de nós. Então, é uma coisa que a gente... Não é uma coisa tão difícil de se fazer e de chegar ao objetivo. Então, doutora, vamos falar dos shorts, contar um pouquinho pra eles a respeito disso. Vamos falar dos shorts. Deixa eu pegar aqui. Eu sou apaixonada pelos shorts, tá? E eu adoro shorts. Na verdade, tem um aqui que é o meu queridinho, que eu amo, que é super fácil de fazer. Tá, que é o própolis. O própolis com limão. Legal. O própolis tem uma ação antiviral, antibacteriana. O limão também tem uma ação antibactericida. Então, o própolis com o limão, de manhã, em jejum, três vezes na semana, ele vai evitar doenças virais. Tá? Doenças virais. Mais do que bactérias. Tá? Então, assim, o que acontece dos shorts? São pequenas quantidades, né? Com alguns elementos, antioxidantes, antibactericidas e antivirais. Esse é o shorts. Não tem segredo. Então, a quantidade, eu tenho até no meu Instagram, eu acho que eu fiz algumas exposições, eu fiz um programa sobre shorts. Lá, a gente tem certinho as quantidades. Tá? Eu não sei se você quer que eu passe isso, de gotas, de... Pode passar. A gente tem que tinha pra eles. Pode passar? Então, os shorts, eles nunca passam de 100ml, tá? Porque senão é a short, né? Então, o short é sempre 100ml. E você pode estar colocando, no caso do própolis e do limão, umas cinco gotinhas de própolis, tá? Com uma colher de café ou uma colher de chá de limão. O que que acontece com o limão? Por que que eu falo uma de café ou uma de chá? Porque depende da sensibilidade da pessoa, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, doutora, comecei a tomar o shorts, comecei a ficar um pouquinho com acidez e tal. Isso pode acontecer. Então, eu falo ou café ou chá, porque aí vai adequar, dependendo da pessoa, com um pouquinho de água. Pode tomar três vezes no dia. Isso é maravilhoso, tá? Um outro que eu gosto muito é o shorts do carboidão ativado. Gente, esse shorts pra mim é muito bom. Por quê? Porque as pessoas que querem abusar de final de semana, um pouquinho, né? Porque todo mundo é filho de Deus. Pelo menos comer um pouquinho, assim, dá uma exageradinha, que não é o adequado, mas tudo bem. Você pode estar tomando shorts de carvão antes de você fazer ali a... de fizer a... Como é que fala? Ah, exagero. Né? De quando você for fazer o exagero, você pode estar tomando isso um dia antes, que é um carboidão ativado. Isso, carboidão ativado que você pode mandar manipular, tá? Depois eu posso até fazer um post sobre isso ou fazer uns stories. Acho bem legal. Junto com a cúrcuma. Então você pega uma colher de café de cúrcuma, tá? A cúrcuma, ela é... Desculpa. Ela é um antioxidante muito potente, tá? Então ela elimina os radicais livres, que os radicais livres são... É o que causam as doenças, né? Então a cúrcuma, um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho de carboidão ativado, 100ml de água e se você quiser colocar umas gotinhas de limão, também pode, tá? Aí você mistura, o carboidão ativado ele é pretinho, você mistura ali e você pode estar tomando isso antes de você começar os seus exageros. Ah, doutora, esqueci. Esqueci de tomá-las. Tá bom. Pode tomar depois, um dia depois. De manhã. Em jejum. De manhã? De manhã. Todos em jejum. Geralmente, sempre. São em jejum. São em jejum. Entendi. Tem que aproveitar o pH, né? O pH gástrico, pra que através da lida do estômago libere tudo isso pra corrente sanguínea e faça seus benefícios. Então em jejum é a melhor forma. Tá bom? Eu tenho outro aqui, peraí que eu até anotei, que eu adoro também. Eu gosto bastante que a gente consegue colocar na dieta cetogênica. E tem coisas fáceis, né, doutora? De fazer rapidinho. Não toma nem um minuto, você vai lá, deixa ali tudo prontinho, já toma de manhã, já pode seguir pra vida. E já pode seguir pra vida. Isso é muito bom. É que assim, as pessoas, elas têm que ter o hábito, né? Se elas não tiveram o hábito, não tem como. Então tem que ter o hábito. Ó, um muito legal também que eu gosto é o shot de vinagre de maçã, tá? Ou o limão, a cúrcuma, o gengibre, tá? É muito bom também. E a canela. Você põe um pouquinho dos cml de água, mexe ali e pode estar tomando dois a três vezes por semana. Sempre em períodos intercalados, tá bom? Isso aí não tem contraindicação, podem estar fazendo, não tem problema algum. Ó, as pessoas estão perguntando aqui, carvão ativado. Não é em cápsula, é em pó, tá? É um pote em pó que a gente manda manipular e você vai pegando com o medidorzinho, tá bom? Perfeito. Então tem isso também. E, doutora, posso misturar, por exemplo, eu quero fazer uso de dois. Tem problema? Um dia de manhã toma um, outro toma o outro ou é melhor não misturar? Olha, não, eu acho que não. É melhor não misturar, tá? É melhor você seguir pelo menos um ciclo dos shots, né? Vamos seguir um ciclo dos shots pra que você tenha foco e pra que você saiba o que vai ser feito, qual que vai ser o benefício desses shots. Então não é legal misturar. Escolha um shot que você acha que vai ser pro seu problema, que vai ser pra causa e aí você faz uso disso aí por um longo período, tá? E não tem contraindicação. É limão inteiro. Crianças também podem, então, se quiser fazer uso ou melhor não também? Qual? Crianças, pessoas mais novas. Podem fazer. Podem, não tem contraindicação, nem idade, tá? Pode fazer, que não tem problema. O que não pode é exagerar, né, gente? É, né? É por isso que falo, são shots, né? Não pode sair tomando um monte de coisa aí porque... Até é legal falar, as medicações em geral, elas têm origem das plantas, né? Lá atrás, todas as medicações têm origem de plantas, de produtos naturais. Então, imagina você vai fazer um excesso desses elementos naturais, isso também é prejudicial, né? Não tem como ter esse tipo de excesso. Então, tem que tomar cuidado. Tem gente perguntando se colocar um limão inteiro é muito. Não, não é muito. Pode colocar. É aquilo que eu falei. O shot, ele tem que ter uma quantidade de 100 ml mais os elementos, né? Não pode passar muito disso. E aí depende muito da sensibilidade de cada um. Tem gente que não se dá bem com limão, aí você pode trocar pelo vinagre de maçã, né? Mas um limão você pode colocar. Um limão pequenininho pode colocar, sim. Não tem problema algum. Muito obrigada, doutora. Adorei as dicas. Adorei. Achei muito, muito bom, assim. Elucidou muitas dúvidas que eu tinha, que o pessoal tinha aqui também. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada que nos acompanhou aqui também, gente. Não deixem de voltar então aqui pra anotar tudo bonitinho essas dicas mega importantes que nós tivemos hoje. E é isso, pessoal. Até mais. Boa tarde pra todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau.